Olá, meu irmão! A paz do Senhor Jesus para a sua vida, que o Senhor Deus te abençoe ricamente e que continue firme na fé, na caminhada com o Senhor Jesus. Neste período, nós estamos comemorando um ano do Guia Tempo com Deus, dos devocionais que vocês assistem e acompanham. Passou rápido, um ano, já que desde quando começou os vídeos serem gravados e publicados e colocados nas redes sociais, para os irmãos acompanharem, para os irmãos serem edificados pela palavra do Senhor. Nós louvamos a Deus, nós louvamos a Deus pela vida dos pastores, dos irmãos que trabalham para isso, que se esforçam para isso, que tentam estar em contato com Deus, contato com a palavra de Deus e depois passar isso aos irmãos. O momento de devocional é maravilhoso para a nossa vida. O momento de devoção ao nosso Deus é que traz vigor espiritual, é que traz vida espiritual a nós. Então, nesse um ano que já se passou, louvamos a Deus e glorificamos a Deus pela vida dos irmãos que contribuíram para isso, toda uma equipe, pessoas fazendo o seu trabalho e se dedicando. Louvamos ao nosso Deus por isso, louvamos ao nosso Senhor, a vida de pessoas que estão sendo edificadas. É importante o momento de devocional, e eu faço uma ênfase aqui, meus irmãos, que vocês possam crescer nessa disciplina espiritual. Isso não é nada longe, distante da nossa vida e difícil. Agora, isso vai nos exigir o quê? Disciplina, isso vai nos exigir sacrifício, isso vai nos exigir um tempo para que eu possa estar em devoção com o meu Senhor, onde eu posso dedicar esse tempo a Ele, aonde eu vou ser edificado pela sua palavra, aonde Ele vai ter uma palavra de ânimo, de exortação, de amor, de persistência, perseverança na sua palavra. Então, quer vigor espiritual? Quer vida espiritual? Não deixe de ter esse momento com Deus. Momento que você vai estar ali em oração, momento que você vai louvar ao Senhor, nosso Deus, pela sua grandeza, pelo seu grande amor. Então, parabéns que o nosso Deus nos abençoe, parabéns a todos os irmãos, equipe que contribuíram para isso, pastores, irmãos, as pessoas que editam os vídeos, que publicam os vídeos nas redes sociais, que a gente possa crescer nessa disciplina de devoção ao Senhor, nos devocionais. Que Deus te abençoe, fique firme em Jesus Cristo e vamos caminhar com Ele. Tchau! Tchau!